O Amor do Meu Deus Quer ganhar este amor, vamos com Ele andar Até chegar no lugar sagrado onde eu quero estar Eu vou andar Até chegar no lugar sagrado onde eu quero estar Às vezes as lutas e dificuldades querem me desanimar Às vezes as lutas e dificuldades querem me desanimar Mas eu tenho um Deus poderoso Que de mim nunca vai largar Mas eu tenho um Deus poderoso Que de mim nunca vai largar Eu quero ir pro céu Lá estará melhor Eu quero ir pro céu Lá estará melhor Eu quero ir pro céu Lá estará melhor